Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa e de estilo de vida. O objetivo desse vídeo é explicar para você que mora fora do estado de São Paulo, que quer passar com um médico que trabalha em uma linha de medicina funcional integrativa e pensa parecido comigo, eu tenho um link no meu site que é o alainouro.com barra indicações, que lá eu explico, né, vários médicos no Brasil inteiro que trabalham dentro dessa linha de pensamento, tá? Como é que você faz? Você entra nesse link que eu acabei de falar, você coloca Ctrl F, tá, Ctrl F no Windows e Command F no Mac e você coloca a palavra-chave que você quer pesquisar, no caso, você quer procurar um médico, digamos, em Rondônia, em Porto Velho você escreve Porto Velho e dá Enter e vai ser buscada essa palavra-chave ao longo do texto que tem nesse link aí você vai achar médicos, por exemplo, que atendem em Porto Velho. Para quem não quer ou não pode passar em consulta na região da Grande São Paulo comigo e morar em outros estados temos outra opção também que é a consultoria online. Como é que funciona a consultoria online? Não é consulta médico online. Por que que não é consulta médico online? Porque no território nacional, desde 2011, o Conselho Federal de Medicina proíbe esse tipo de atendimento online ou por telefone, tá? Então essa restrição não vale para quem mora fora do país. Por exemplo, pessoas que eu estou atendendo na área de consultoria que moram em outros países o Conselho Federal de Medicina não tem jurisdição sobre esse país. Então eu posso fazer a consulta médica online sem problemas. Agora, no território nacional, não é permitido fazer consultas médicas online, mas consultoria é permitido. Qual é a diferença entre consulta e consultoria? Na consulta médica, tá? Você passa comigo presencialmente. Na consultoria online, não é presencial. Eu não tenho como fazer exame físico e também não tenho como dar exames ou receitas médicas oficiais ou qualquer outro documento médico oficial, ok? Então funciona da seguinte maneira. Eu avalio o seu caso. Se eu julgar que é fundamental você fazer exame físico, eu oriento a separar um médico na sua região. Se não, eu vou avaliar o seu caso e passar suplementos e nutrientes, porque essa é a maioria das coisas que eu trabalho. Dificilmente eu uso remédio, tá? Só que eu não posso dar documento oficial, receita oficial com esses medicamentos. Eu vou orientar quais são os nutrientes ou suplementos que você deve utilizar. Eu vou te orientar contra hábitos saudáveis de vida, né? E também eu vou orientar quais são os exames que deve fazer. Só não posso dar documentos oficiais, tá? Então, quem tiver interesse em passar por esse modelo de consultoria online, basta entrar em contato no e-mail clínica.hri.gmail.com, tá? Falar com a Rayana que ela vai passar o contrato, explicando com mais detalhes como é que funciona esse sistema. Um grande abraço pra todos vocês!